Fala, mas hoje é o meu amigo, isso aqui fala, é o Yudi, e no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui com a companhia Murilo, galera, e hoje nós vamos dar aqueles grauzinhos chave aqui na ciclovia, o preço tá bem embaçado hoje, mas nós vamos tentar, galera. E já fizemos um vídeo aqui com o Murilo, né Murilo, já fizemos aqui quando eles estavam começando com as biquinhas, vou colocar um pedacinho pra vocês verem, e aí o Murilo agora já tá com a bike, vocês já viram que a gente já apresentou a bike do Murilo, agora ele fez um upgrade, colocou um freio chique hidráulico, né, Murilo, vamos mostrar aqui, já trocou o Guidão, trocou o kit já, o Murilo também tá desimplado no grau, hein, né, Murilo, tá treinando um pouco, também tá com patinete, né, tentando mandar umas manovras, o canal do Murilo vai tá na descrição, vocês dão uma conferida lá e dão uma moral, chega se inscrevendo, né, né, Murilo. Tem que se inscrever lá no canal do Murilo, de boa, galera? E vamos lá, vamos dar um rolê? Vamos lá daqueles grauzinhos. Bora lá, na bike do Yudi não tem nenhum upgrade, não, tá? É, se tem upgrade, chama do meu nome aqui. Foi eu que escrevi aí, velho. O pai do Murilo já tá esperando ali, eu também já vou pegar meu camelo aqui, vamos sair numa caminhada aí, ó, pai do Murilo, e aí, Márcio? E aí, rapaz. Partiu? Bora, partiu. Vai. Oi. Ó, mandou a manobra assim, como é que é, mostra pro pai aí. Como é que é que você tá fazendo a manobra? Olha, ó, chique, hein, Aica? A gente tem bastante gente andando de bike, domingão, pra, uma pedalada. Bora lá, Marlão? Vamos aí. Partiu? Partiu, vamos lá. Cuidado e vai com calma aí que eu tô manco. Galera, aqui foi o primeiro lugar que eu consegui dar uns quebrão, galera. Tipo, passando de uma faixa até a outra, assim, no quebrão, galera. Foi a primeira vez. Esse vídeo vai ser bom pra lembrar a galera, tipo assim, que segue o canal há um tempo já, vai ver, tipo, a evolução de vocês, quando vocês começaram, que vocês eram bem fraquinhos mesmo. Nós fazíamos assim, galera, levantava uma, duas, aí, ó. Galera, eu levei muito pedalada. É, tipo, ficava mó feliz com umas duas, três pedaladinhas, né? Somente de subir a bike já dava mó felicidade, né? Não, e quando eu levava 12 pedaladas, eu ficava, nossa, galera, não fez 12 pedaladas, não acredito. É, da hora. Hoje já. Vamos ver, vamos mostrar a prática aí. Nossa, aqui é da hora, velho. Muito louco aqui, não sabia não, aqui, eu não conhecia não. Mano, até eu acho que vou querer dar um grau aqui, velho. Nossa, pai, você viu isso? Ah, aqui é bom demais, Yuti. Vamos mudar pra cá, mano. Vamos mudar, vamos mudar. Que da hora. Vai ter que esperar porque tem as crianças, é. Depois que passar elas, a gente vai. E aí, só vamos. Agora é nada, amor. Ah, eu vou continuar. Partiu sumir, galera. Sumiu. Cansou, Murilo? Cansa, meu. Da Grau cansa. Espera o semáforo abrir aí. Da Grau pensa que não, mas cansa, né? E aí, Marlon? E aí? Não mandou o Grau? O molequeano tá destruindo, hein? Tá sumindo. Nós dois tá ficando pra trás, hein, Paulo? Vou ficar só na moto, sabe? Que não precisa fazer muita força. É, né? O molequeano tá aqui, velho. Espera abrir aqui pra nós ir pra lá, vamos ver. Praticamente a mesma idade. Os dois têm os mesmos gostos. E tá crescendo junto, né? Legal ver isso daí, né? O cimento dos dois. A galera pôde ver aí como é que eram eles antes. E como é que tá agora. Até a japonesada fica admirando. É diferente, né? Múlio, tá gravando? Tá gravando? Vê se tá gravando. Tá gravando. Ok. Múlio, tá gravando. Vai. Vamos ver. Cuidado. Cuidado. Aí. Nossa, 12 pedaladas. Ah, bem deu pra cortar, mas volta aqui bem mesmo, hein? 12 pedaladas. E aí, Murilo? O Yudi acho que levou, mano, mínimo umas 10 aí. 2. 1, 2, 3. Nossa, ele viu um monte aqui, né? É. Pra lá é mais da hora ou pra cá é mais da hora? Pra direita ou pra esquerda é mais da hora? Pra só uma da hora. Pra cá é mais da hora? Você já deu vários rolê aqui? Aí sim. Então, galera, aqui é o lugar onde o Murilo mora perto, que ele frequenta pra treinar, né, Murilo? Essa ciclovia do bairro do Murilo aqui é top, hein, mano? Estação de trem. E aí, Tchan? E o negativo, Tchan? Negativo? Peraí, eu vou continuar. E aí, Tchan? Deixou vim, hein? E o banco baixo melhorou? Melhorou. Melhorou? Valeu a pena? Uhul! Aqui acaba. Então, galera, isso é se você gostou desse vídeo. Deixe aquele like, marotão, chavuzão, inscreva-se aqui no canal. Galera, comente bastante. Eu peço pra vocês comentarem bastante porque eu posso estar respondendo em vídeo ou em live, galera. Então deixe suas dúvidas aí, umas perguntas, deixe no comentário. De boa, galera? E ativa o sino pra você não perder nenhuma notificação. aqui do canal. E também não se esqueça de seguir eu e meu pai lá no Instagram. O Murilo também tem o Instagram e nós já deixamos um link na descrição. Passa lá também. De boa? Deixe aquele coração. De boa, galera? E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e... Fui! E... Fiquem com Deus Até o próximo vídeo e Fui